Os ministros das Finanças da União Europeia aprovaram o resgate a Portugal e deixaram antever uma nova ajuda à Grécia. A reunião extraordinária dos 17 países da zona euro alargada aos 10 responsáveis das finanças do resto do bloco comunitário decorreu em Bruxelas num clima funesto devido à detenção de Dominique Strauss-Kahn. O presidente do Eurogrupo afirmou que ver o diretor-geral do Fundo Monetário Internacional a sair de uma esquadra de polícia algemado é profundamente triste. Jean-Claude Juncker não compreende ainda o que se passou e diz-se entristecido. Os 27 ministros reunidos em Bruxelas aprovaram o plano de resgate de 78 mil milhões de euros a Portugal. Quanto à Grécia, os representantes da zona euro deram a entender que Atenas poderá receber novos empréstimos e mesmo beneficiar de prazos alargados para reembolsar a dívida. Mas o correspondente da Euronews, Sérgio Cantona, explica que alguns membros do Eurogrupo aumentam a comparação sobre a Grécia para que acelere as privatizações. Atenas tema contestação social, mas também arrisca uma reestruturação da dívida se não responder às exigências do Eurogrupo. Atenas tema do Eurogrupo, Sérgio Cantona, Euronews, Bruxelas.